CAPÍTULO XIX SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL Artigo 235. As sociedades anônimas de economia mista estão sujeitas a esta lei, sem prejuízo das disposições especiais de lei federal. § 1º. As companhias abertas de economia mista estão também sujeitas às normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários. § 2º. As companhias de que participarem, majoritária ou minoritariamente, as sociedades de economia mista, estão sujeitas ao disposto nesta lei, sem as exceções previstas neste capítulo. Constituição e aquisição de controle Artigo 236. A constituição de companhia de economia mista depende de prévia autorização legislativa. Parágrafo único. Sempre que pessoa jurídica de direito público adquirir, por desapropriação, o controle de companhia em funcionamento, os acionistas terão o direito de pedir, dentro de 60 dias da publicação da primeira ata da Assembleia Geral realizada após a aquisição do controle, o reembolso das suas ações, salvo se a companhia já se achava sob controle, direto ou indireto, de outra pessoa jurídica de direito público, ou no caso de concessionária de serviço público. Objeto. Artigo 237. A companhia de economia mista somente poderá explorar os empreendimentos ou exercer as atividades previstas na lei que autorizou a sua Constituição. Parágrafo 1º. A companhia de economia mista somente poderá participar de outras sociedades quando autorizada por lei no exercício de opção legal para aplicar impostos sobre a renda ou investimentos para o desenvolvimento regional ou setorial. Parágrafo 2º. As instituições financeiras de economia mista poderão participar de outras sociedades, observadas as normas estabelecidas pelo Banco Central do Brasil. Acionista controlador. Artigo 238. A pessoa jurídica que controla a companhia de economia mista tem os deveres e responsabilidades do acionista controlador. Artigo 116 e 117. Mas poderá orientar as atividades da companhia de modo a atender ao interesse público que justificou a sua criação. Administração. Artigo 239. As companhias de economia mista terão obrigatoriamente conselho de administração, assegurado à minoria o direito de eleger um dos conselheiros, se maior número não lhes couber pelo processo de voto múltiplo. Parágrafo único. Os deveres e responsabilidades dos administradores das companhias de economia mista são os mesmos dos administradores das companhias abertas. Conselho Fiscal. Artigo 240. O funcionamento do Conselho Fiscal será permanente nas companhias de economia mista, um dos seus membros, e respectivo suplente, será eleito pelas ações ordinárias minoritárias e outro pelas ações preferenciais, se houver. Correção monetária. Artigo 241. Revogado. Falência e responsabilidade subsidiária. Artigo 242. Revogado. 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 Artigo 242. Revogado.